A chata novela entre Diego Souza e Esporte, a chata novela, chata indecisão, tudo chato, todos os adjetivos de chatices que você puder imaginar dentro da sua cabecinha, realmente constrói, reconstrói, significa, multiplica e justifica, assim, eu não tenho nenhum adjetivo nem palavra, cara, porque vai passando dia, vai passando dia e vai passando dia e nada e nada e nada e nada, o esporte ainda, como eu disse a vocês, tem que esperar, porque até o final da semana, segundo Augusto Carreira, vai chegar a reforça, vai chegar a contratações, mas cara, até que ponto a gente pode acreditar, e no caso de Diego Souza, ontem eu trouxe o vídeo aqui que sim, aconteceu sim, uma conversa, e o Anderson Moreiro já não está mais resistente como estava no caso de Diego Souza, tá? Essa informação que eu tenho, eu passo o que eu tenho, ah, se alguém falou, se alguém não falou, posso falar de nada, problema de quem falou, mas é a informação que eu tenho e eu espero, né, que eu tenha passado tudo direitinho para vocês, agora, nesse exato momento, não tem nenhum, nem nada perto de fechar, de ter, de ligar, de fazer, de negociar, de, porque, assim, as coisas vão passando, os dias vão passando, os jogos da abertura de janela, que abriu no último dia 3 de julho, e a gente já vai para o terceiro jogo de janela aberta, e o esporte não consegue relacionar um jogador contratado, é realmente preocupante, preocupante pelo fato do esporte estar hoje. precisando vencer, precisando voltar realmente ao seu bom nível de futebol, precisando voltar a vencer, e ter um jogo muito importante, sexta-feira, contra um atleta goianiense, num, 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 não sei o que é o Cioli, né, que é o, é, o estádio do, 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 dragão lá, um jogo muito difícil, eles têm um time que, para a Série B, tá, não tá ok, tá no lucro, mas tem um técnico que estava lá, e é um dos piores técnicos que eu já vi na minha vida, que é o Alberto Valentim, eu não sei como recebe oportunidade ainda, porque um cara desse já era para estar numa Série C, né, por ali, eu acho que ainda é muito para ele, porque é inadmissível clubes de Série A e B darem oportunidade para um técnico tão limitado como é o Alberto Valentim, é impressionante, mas nesse momento, o esporte em cara é um atleta goianiense que pode ganhar um gás com essa demissão, né, jogar um pouco mais leve, de acordo com o que sabe, né, não contrataram um técnico ainda, mas estão atrás, não acredito que vai dar tempo para sexta-feira para o jogo, mas em cara é um esporte que vem de dois jogos sem vencer, um esporte que entrou para viajar agora para a Goiânia, viajaram, com três desfalques, Fabinho, Fabrício Daniel e o Jorginho tendem a começar como titular novamente o Juan Xavier e acreditamos, não sei se viajou, vou até confirmar, o Alan Ruiz, mas vamos ver se viajou também, né, ou ficou se recondicionando aqui, por quê? Porque o esporte não contrata, porque o esporte está achando bonito, né, mas vamos aguardar porque Augusto Gareiras disse que vai chegar agora no final de semana, né, se chegar no final de semana, sexta-feira e não chegar ninguém, aí a gente realmente tem direito a reclamar, porque foi palavras do VP de competições do esporte que hoje está integrado sim ao futebol, ajudando, 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 tá? A gente tem direito a criticar construtivamente e a cobrar uma coisa que foi dita, não é uma expectativa do torcedor, é uma coisa que foi dita pelo próprio diretor do Esporte Clube do Recife. Então vamos aguardar, é como eu disse a vocês, mas esse assunto de Diego Souza, gente, eu particularmente estou de pés a moça tarde, porque a informação que eu tive foi essa, né, mas nem o esporte diz que realmente vai trazer, nem diz que não vai trazer, o que vai, o que não vai, e fica nessa novela chata, que fica desgastado, que fica um clima horrível, que fica uma agonia nas redes sociais, mas quem gosta dos próprios diretores, que não resolvem logo quem vai trazer, quem se vai trazer, se não vai. Yuri Romão descartou de manhã no sábado, de tarde pra de noite, e Augusto Gareira foi lá e disse que ia ter uma videoconferência. Então assim, é os próprios diretores que às vezes quando está tudo apaziguado, volta novamente, a falar, ah, que vai trazer, que não vai, que vai trazer, que não vai, e volta novamente tudo aquilo, toda a expectativa, tudo aperreio, mas a informação que eu tive foi verdade porque eu recebi de uma pessoa de dentro do esporte, ele não ia emitir pra mim, até porque eu não perguntei, foi ele que veio me dizendo, tenho essa proximidade de conversas e ele disse isso, que houve a conversa, o Anderson já não está mais resistente, né, já deu a volta também pra contratação, mas pode ser que o esporte esteja com um nome A, um plano A, né, um plano antes do Diego Souza, pra se dar errado, vir atrás do Diego Souza, né, até porque o Diego Souza não recebeu aquela ligação de dizer, vamos embora? Não, não recebeu essa ligação ainda, ah, vamos embora, vem embora pra cá, vamos agora, não sei o que, tá tudo fechado, pá, 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 não recebeu isso, mas o Anderson Moreira, que era um dos empecilhos, já não é mais aquele entrave tão gigante como tinha, como era até semanas passadas aí, até dias passados. Então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, tá? É um assunto chatíssimo, é um desgaste que é também feito pelo Esporte Clube do Recife, porque se tem um plano A negociando, não era pra ter essa demora toda, se tá negociando ainda, o próprio Carreiros disse que tá chegando, então, né, entendeu como é as coisas? Vamos aguardar, eu tô caladinho aqui, né, vamos lá. Mas esse assunto do Diego Souza, gente, vem sendo uma chatice enorme, uma chatice absurda, que não dá nem pra gente ficar o tempo todo, mas eu venho trazer porque vocês ficam me mandando mensagens, vocês ficam entrando lá no Instagram, mandando direct, falar nisso, o Nicolas Linderlein oficial, pode falar, responda a todos, mas é muito chato, né, a novela chata que mexe realmente com o modo torcedor rubro-negro, quando um fala, o outro fala, o outro fala, vem falando, vai falar, vem falando, vai falando, é uma coisa absurda e ruim. Mas nesse momento a gente tem que colocar aqui pra vocês e eu tenho que colocar o que passam pra mim e eu tenho realmente essa confiança, porque eu não ia passar nenhuma mentira pra cada um que tá me vendo agora. A gente trabalha sério aqui, a gente brinca, tem entretenimento, porque futebol pra mim, na minha opinião, é isso, mas a gente também, a gente tem que falar sério, a gente tem responsabilidade no que a gente tá falando aqui pra vocês. Então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, né, o Sport joga sexta-feira, o Sport com desfalques, que está sim pagando sim por esses desfalques, o Jorginho é o motor do time, né, um cabeça, aquele cara que tá ali, que corre entre linhas, que sabe se posicionar bem, não que o Juan Xavier não esteja bem, porque foi bem, sim, o Juan Xavier no jogo, mas as contratações já eram pra estar dentro da Ilha do Retiro, mas não, o Augusto Carreira disse que ia até o fim dessa semana, vamos aguardar, né, eu não acredito não, mas vamos aguardar, ele pode nos surpreender, mas essa novela de Diego Souza aí vive, assim, sinta-se uma chatice absurda, que só vai acabar quando realmente decidirem se vão trazer ou não, porque cada dia é uma coisinha, cada dia é uma demora, cada dia não sei o que, uma peitica ali, uma peitica aqui e nunca acontece, nunca afirmam e nunca confirmam se vai, ou não, se vai sim, se dá descartado, se ainda vai, se tá negociando e fica nisso, tá, cara, porque aí depois não quer que o torcedor fale, torcedor é chato, torcedor não sabe de nada, mas o torcedor é o maior patrimônio do clube, o torcedor absorve o que é escutado, o que é dito por vocês, diretoria do esporte, e o próprio Augusto Carreira diz que tem jogador chegando aí, que tem uma virilconferência pra fazer com o Diego, enfim, vamos aguardar, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha o nosso canalzinho aí nos grupos de WhatsApp e ativa o sininho, pô, das notificações, pra tu não perder nenhum vídeo, tá bom, cheiro no coração, tamo juntão.